Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje, top 5 mais blushes, isso mesmo. Se você aí do outro lado é a louca do blush, gosta muito, já deixa o seu joinha pra mim. Se não gosta tanto, quer assim uma dica de um blushzinho bem, bem universal, já clica no gostei também, fica nesse vídeo que eu vou te dar várias opções. Por quê? Porque por muitos anos eu fui uma pessoa que não curtia blush, até que eu descobri o blush da minha vida e hoje eu estou virando a louca do blush, isso mesmo. Tenho aqui algumas opções pra poder mostrar pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Já fica comigo, já pedi seu joinha, já comenta, já compartilha, me diz qual o seu blush favorito da vida. Ah, quero que você não fica sem. Outra coisa, já tem novidades de blushes por aqui, mas não trouxe nesse vídeo porque, né, não ia ser justa, já que são produtos que alguns eu ainda não testei, outros eu testei bem pouco, então não ia ser justo trazer eles nesse vídeo, se é um top favorito, raiz, né, 2020. Então vem comigo. Vou começar por amor antigo, isso mesmo, amor antigo. Esse daqui foi o blush que me fez apaixonar por blushes nessa vida. Esse é o Harmonia da Max Love, gente. É o blush que é comparado ao blush Harmony da Mac Mac. Quem me segue há muito tempo sabe que esse daqui é o blush da minha vida, ele está com um furo. E eu conheci esse blush através da Cool Marina, gente, sim, através dela e me apaixonei. E é o blush que eu indico a todo mundo porque ele dá certo pra todo mundo. Então, se joga. Um outro blush que é dos mais antiguinhos também, tem resenha aqui no canal, inclusive, é o blush Mega Imbatível da linha Mulheres Incríveis de Louis Ancy. Isso mesmo. Essa aqui é a versão B, eu tenho as duas versões, mas eu amo a versão B, que é este tom mais terroso. Vira e mexe, ele está por aqui nas cápsulas da semana. E eu gosto muito de fazer o combo desse blush com o meu duo de iluminador e bronzer da Jequiti Aviva. Por quê? Porque você fica com um coradinho terroso por baixo e por cima você fica com um glow bem bonito e distinto devido ao bronzer, tá? Mas esse blush sozinho também é muito incrível. O próximo que eu vou falar pra vocês é o da Dona Bruna Tavares, que é o hibisco. Quando eu comprei, esse não era o tom que eu queria inicialmente, tá? Mas, como não tinha o tom que eu queria na época, que era o hibisco, eu acabei me jogando... Perdão, perdão. Que era o Magnolia. Eu acabei me jogando no hibisco e, tipo, foi incrível, foi sensacional. Por quê? Porque o blush é bem pigmentado e esfuma muito, muito bem e fica um coradinho muito lindo na minha face. Então, só amores por este blush. Por falar em blush amor, amor, amor mesmo, é o que eu tô usando hoje, gente. Que vem desta paletinha aqui de Dona Bianca Andrade Compaior, tá? Que é da paleta Carinha de Metida. Que é este blush aqui, olha. Que é o blush que tem umas partículas de brilho que parecem... Que todo mundo diz que é inspirado no orgasmo. Olha que coisa mais linda ele que eu tô usando hoje. E sim, gente, é sensacional. E é mega pigmentado, vocês estão vendo, né? Então, assim, quer investir num produto de Dona Bianca, pode investir na paleta de blush. Porque é muito pigmentado e esfuma muito bem. É sensacional. Eu aprovo. E sim, se já não saiu, vai sair o que vale a pena de Dona Bianca Andrade. Então, fica por aqui que logo, logo tá saindo. Um blush que é novo na coleção, mas que eu gosto bastante também, é esse aqui da Mais Vaidosa, o Blush Match, tá? Da linha Pro, da marca. Esse aqui é o Halo, tá? Ele também é um tonzinho mais coradinho. Mas, na minha pele, ele não tem tanto pigmento. Mas o que é legal, ele constrói camadas. Então, eu vou construindo camada, construindo camada. Quando eu vejo, eu tô com blush lindo, com a bochecha coradinha, de um tonzinho mais marronzinho, do jeito que eu gosto. Então, fica a dica. A marca tem vários blushes mates sensacionais. E, por último, mas não menos importante, já que eu estou derretendo, eu já vou falar do meu batom pra vocês. Hoje eu tô usando o batom mate Camellia, da Essence de Pose, com Evelyn Regly. É daquelas primeiras coleções da blogueira, com a marca. E eu amo, é muito incrível esse tom. Agora, vamos ao último blush de hoje. Também é de uma paletinha. É da paletinha Cherry, da Make B, de Oboticário, tá? Essa paleta tem duas versões. A que eu tenho é a Heat, Cherry Heat. E é este blush aqui, tá? Esse blush. Ele é um blush também bem pigmentado, puxado mais aí também pro coralzinho, pro rosinha. Ele tem micros, mas bem micros, partículas de brilho. Não chega nem perto de ser igual ao da Boca Rosa, vocês podem ver aí. Mas ele tem uma leve citilância e eu gosto muito desse blush, porque também ele é muito, muito pigmentado. Você passa, você fica o dia todo com ele. Ele é muito sensacional. E só um pouco você já consegue corar as suas bochechas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse top 5 mais de blushes aqui do canal, tá? Valoriza aqui essa pessoa, porque hoje tá muito, muito quente. Eu tô aqui até retendo inteira. Mas tô aqui firme e forte com vocês, tá bom? Se ainda não se inscreveu, vem fazer parte dessa família. Acredite, tá? Acredite. Acreditar é muito importante. Que o nosso senhor esteja cuidando de você neste belo, belo dia. Que esteja um dia lindo e radiante por aí. E lembre, é você que faz o dia lindo acontecer, tá bom? O universo, lógico, vai conspirar ao seu favor. Mas faça o dia lindo acontecer nos pequenos detalhes, tá bom? Pra você que tá do outro lado, um super, super, mega, big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!